É de manhã vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar O vento alegre que me traz Essa canção É de manhã vem o sol Mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chovei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Quero que você me dê a mão Vamos sair Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol 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 Pra ver o sol